Graça e paz, amados irmãos, um bom dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez juntos com mais um devocional diário e hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 90. Eu gosto muito desse Salmo, é oração de Moisés e ele começa no versículo primeiro dizendo, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Que grande coisa, coisa maravilhosa essa escritura. Nós falamos ontem sobre o homem, a nossa vida, nascer como uma sombra. Falamos sobre aproveitar o tempo, porque afinal de contas, nossa vida passa como uma sombra, como um sopro, como um conto ligeiro. E aqui o salmista Moisés começa já nos primeiros versículos, mostrando a grandeza de Deus. Eu acho tremendo a expressão de eternidade a eternidade. Porque nós não temos ideia do que é a eternidade. Nós somos limitados, a nossa pequena existência é limitada em um pequeno espaço de tempo. É como se nossa vida estivesse de um ponto até o outro aqui. Dentro dessa limitação está a nossa vida, a nossa existência. Quando o salmista diz de eternidade a eternidade, ele está dizendo muito antes de você existir no passado e muito além da sua existência, quando você deixar de existir de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso coloca-nos no nosso devido lugar. Isso faz deixar de lado toda a arrogância. Aquela arrogância com que nós tratamos as pessoas, aquele temperamento descuidado, aquele temperamento agressivo. Isso tudo quando nós entendemos que a nossa vida é um sopro e que Deus é eterno. E que se nós queremos ser eternos, nós precisamos da vida de Deus em nós, nós precisamos render a nossa vida ao Senhor, quando nós entendemos isso. Então nós deixamos de lado, como vimos ontem, muitas coisas que têm roubado o nosso tempo. Nós deixamos de lado os velhos vícios, os velhos costumes. E o salmista segue dizendo, Quando pensamos nisso, Toda a nossa arrogância cai por terra, quando pensamos que esta vida chega ao fim. Eu falei ontem sobre as pessoas viverem uma vida perdendo tempo e não, como a Bíblia ensina, a remir o tempo, ou melhor, aproveitar o tempo da maneira adequada. Falamos bastante sobre não ir à igreja. É claro, há muitos irmãos agora que sofrem, porque não têm condições, não têm a igreja próximo e estão numa angústia de espírito. Mas fique tranquilo. Deus providenciará. Deus proverá para você um lugar para você congregar. Não tenha medo de estar na presença de Deus. Temos visto como nos dias primitivos, a igreja primitiva adorava a Deus em casa. Mas uma coisa que conversava com o irmão ali, e ele nos lembrou, o que acontece é que muitos mesmo estão indo à igreja, mas desses que vão, ainda temos aqueles que vão à igreja apenas para cumprir um ritual social religioso da semana. Irmãos, quando nós pensamos que a nossa vida é um sopro, quando nós pensamos que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como a erva que cresce de madrugada, e o salmista aqui está dizendo no versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ó, no versículo 12, ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Um coração sábio é o que nós devemos desejar. Nós devemos buscar a sabedoria, devemos pensar e contar os nossos dias, entender que os nossos dias chegarão ao fim. e de que valerá apenas vivendo uma vida de aparência, apenas vivendo uma vida religiosa, social, apenas ir à igreja para cumprir um ritual? igrejas frias, geladas, porque as pessoas não sentem mais a presença de Deus? É porque eles não estão buscando a Deus durante a semana? É porque não vivem uma vida de oração e de busca constante? Então, é claro, quando chega o final de semana, o simples fato de ir à igreja já é um fardo, o simples fato de estar ali já é uma canseira, e, portanto, estão ali apenas de corpo presente, mas seu espírito não está em nenhum momento conectado com aquilo que está acontecendo. Quando nós meditamos nesse Salmo 90, nós devemos ficar mais preocupados com a qualidade de vida espiritual. Fala-se muito, né? Sobre qualidade de vida. Qualidade de vida natural e eu falo sobre qualidade de vida espiritual. O crente, ele tem que ter uma qualidade na vida espiritual. Guardar o seu coração das coisas más, das coisas que te afastam de Deus. Tomar muito cuidado com aqueles ladrões do tempo que nós falamos ontem. Se você não assistiu o devocional de ontem, dá uma reprisada lá, assista, porque vale a pena. Muita coisa tem roubado o nosso tempo. Eu falo sempre, lembro, gosto de lembrar para me estimular na oração. E John Wesley tinha um hábito. não importava o que não importava o que estivesse acontecendo, não importava quantas lutas ele tivesse naquele, em um determinado dia. Ele separava sempre para oração. Independente do que acontecia, ele separava pelo menos duas horas, três horas, quatro horas por dia para a adoração. Isso nos coloca, com certeza, bastante envergonhados, não é? O que nós precisamos, o que nós estamos querendo, nós queremos um avivamento, nós queremos que Deus faça algo por nós. mas muitos de nós não está realmente fazendo algo pelo Senhor. Nós queremos os resultados da igreja primitiva, mas não queremos fazer o que a igreja primitiva fazia. Nós queremos ver os dias apostólicos em nosso meio, mas não queremos orar como os apóstolos oravam, não queremos viver como eles viviam. Então, o Salmo 91 possa ser a nossa oração. O Senhor nos ensina a contar os nossos dias, lembrando do devocional de ontem, arremir o tempo, aproveitar o nosso tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. porque essa sabedoria vai nos levar por um caminho de busca incessante, por um caminho de santidade, por um caminho de evitar o desperdício de tempo e aproveitar bem o pouco tempo que você tem aqui nessa terra, que você possa aproveitá-lo na sua totalidade. Reflita nisso no dia de hoje, enquanto se aproxima o final de semana, que nós possamos refletir bem nisso, e nos dedicar um pouco mais a uma vida de oração, a pensar que esta vida chegará ao fim, que, portanto, não há trabalho na sepultura, os mortos não louvam a Deus. Então, é a oportunidade que você tem, enquanto você está vivo, de trabalhar para Deus e de louvar e engrandecer o seu nome. Nós vamos orar. Amado Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Pai, pela cirurgia bem-sucedida do irmão Sérgio Costa, ali em São Paulo. Estamos agora confiados na sua recuperação e nós já agradecemos a Ti, porque nós já cremos que o Senhor já tem colocado sua mão curadora. e, portanto, nós ousamos pela autoridade que o Senhor tem concedido à igreja. Nós ousamos agradecer a Ti já pela cura de nosso irmão. Senhor, que em breve nós possamos cumprimentá-lo com saúde mais uma vez. Deus, nós rogamos também pelo irmão Joy, que está em sua recuperação em casa, que tudo possa continuar fluindo sem nenhum contratempo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma surpresa negativa, mas que tudo continue andando para uma plena recuperação. Nós oramos por ele, pela irmã Cidinha, pela sua família ali em Juquia, Senhor. Todos os irmãos que têm enviado seus pedidos, nós levantamos nossa mão agora ao Senhor. que o Senhor entre em cena em favor de cada um deles, cada nome, cada família, cada irmão, cada irmã que tem rogado a Ti, que tem confiado no Senhor pela sua cura, para a sua libertação, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai. E ao longo desse dia ou em outros dias, seja quando for que esta pessoa vá ouvir esta programação, possa o Senhor descer em seu coração, falar com ela através da meditação na sua Sagrada Escritura. Nós encomendamos a vida de cada um ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Um excelente dia, um excelente final de semana para todos os irmãos que estão acompanhando. E nós voltamos com o Devocional na segunda-feira, às sete horas da manhã. Amanhã, domingo, às dez horas da manhã, nossa escola bíblica e às dezoito e trinta, o nosso culto com toda a congregação, o culto de Santa Ceia. É amanhã, já dia primeiro de maio. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. colorado Amém. 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 Amém.